Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e hoje estou aqui para conversar um pouquinho sobre o leitor como metáfora, o viajante, a torre e a traça do Alberto Manguel. Bom gente, para quem acompanha o conteúdo aqui do Ultiminho já sabe que este livro foi um projeto de leitura conjunta que a gente fez durante o fim de maio e o começo de junho, foi muito legal então para quem acompanhou, foi muito bacana, muito obrigada para quem aí foi comigo nessa jornada. E aí resolvi então trazer uma resenha aqui, normal, sem spoilers, para comentar um pouco sobre essa leitura, aproveitando e colocando ela também no nosso projeto Bibliofilia. Bom gente, o Alberto Manguel é um escritor que eu gosto muito, já comentei aqui com vocês, mostrei alguns livros que eu tenho dele naquele vídeo lá do comecinho da apresentação do projeto Bibliofilia. E o Alberto Manguel é um escritor e é atualmente o diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, ele não é bibliotecário, mas é diretor da Biblioteca Nacional, então que fica em Buenos Aires. Ele já morou em diversos lugares do mundo, tem cidadania canadense, mas pelo que eu pesquisei, eu acho que hoje ele está morando em Buenos Aires atualmente. Ele foi um discípulo, um aprendiz de ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Luiz Borges. Ele leu para o Borges durante os últimos anos da vida dele, o Jorge Luiz Borges ficou cego com 57, 58 anos. E entre as muitas pessoas famosas que liam para o Borges, o Alberto Manguel foi uma delas. Uma história muito interessante de vida, né gente? Imagina só que experiência fantástica. Ele tem um livro que ele conta sobre essa experiência, é esse livro aqui, chamado Com Borges, que é da editora Ainé. Eu estou na metade dele, logo em breve ele aparece aqui também no projeto Bibliofilia. Mas falando então sobre o leitor como metáfora, o que o Alberto Manguel vai fazer aqui nesse livro é conversar um pouquinho com a gente sobre o leitor em três metáforas. Então ele vai falar sobre o leitor como o viajante, o leitor como uma torre e o leitor como a traça. Então aqui ele vai sempre dar dois lados da moeda, né? Então o lado bom do leitor como viajante e o lado ruim do leitor como viajante e assim por diante. Então a princípio ele vai falar sobre o leitor como esse ser que viaja, que vai para outros mundos através da leitura, mas por outro lado que viaja através de outras pessoas que não têm as suas próprias experiências. E aí como a torre ele vai falar sobre a concentração, a reclusão, isso da melancolia que a leitura traz, essa coisa que ao passo que a gente expande a nossa visão de mundo, a gente acaba também ficando meio depressivo com a nossa realidade. E por último ele vai falar sobre a traça, que é o leitor que consome, que se vê sempre envolto por livros, que tem isso como uma meta de vida, que toma isso para a sua própria vida, estar envolto em livros. Então é bastante interessante. São três metáforas que de fato fazem muito parte da nossa vida enquanto leitor. E o que eu achei mais interessante é que em cada capítulo dele aqui, ele vai falar então sobre algumas obras literárias que são muito famosas, que se encaixam nessas metáforas. Aqui no Viajante ele vai falar sobre a Divina Comédia e vai falar sobre a epopeia de Gilgamesh. Aqui no A Torre ele vai falar principalmente sobre Hamlet. E aqui na traça e na conclusão dele ele vai falar especialmente sobre Don Quixote, logicamente, né? E aí eu achei muito interessante porque ele vai trançando essas metáforas com essas obras literárias. E o que ele vai usar mais de tudo aqui nas três metáforas são algumas passagens religiosas e passagens bíblicas. Então ele vai exemplificar as três metáforas com muitas passagens bíblicas, muitas passagens religiosas. E aí ele vai comentando cada uma delas aqui do seu jeito. Então é muito legal porque é uma aula de história misturada com uma aula de literatura. E o que eu mais gosto nesse tipo de livro é que a gente sempre sai muito mais rico deles, né? A gente sempre sai com uma lista imensa de livros pra ler, com muita curiosidade de estudar determinados assuntos, determinadas épocas históricas. Então, assim, pra mim é realmente isso, é uma aula. Esse especialmente não tem muito teor autobiográfico aqui, né? A gente já conversou sobre isso nos outros vídeos do Projeto Bibliofilia, que a maioria desses livros vem com uma coisa forte autobiográfica, né? Desses autores comentando a própria vida, comentando as próprias leituras e coisas que foram marcantes pra eles. Aqui não. Esse aqui é bem distanciado, o Alberto Manguel vai falar mesmo, em geral, sobre as três metáforas e sobre um pouco de literatura. Então eu achei bastante interessante porque é como se fosse uma aula. Eu me senti numa palestra do Alberto Manguel, vamos dizer assim. Então eu achei ele muito interessante. Vocês podem ver que, tipo, as marcações são infinitas aqui. Anotei muita coisa, saí com várias listas, com várias coisas na cabeça pra pensar, estudar e tentar ler. E depois voltar e fazer uma releitura desse livro, né? Que é isso que eu mais gosto nesses livros sobre bibliofilia. Que a gente tem muita vontade depois de conhecer tudo isso e voltar como se fosse uma conversa mesmo, né? Que aí você volta aqui pra essa pessoa e fala Não, vamos conversar de novo sobre esse assunto, porque agora eu estou entendendo um pouco mais. Então eu acho isso muito legal. Eu recomendo muito pra vocês, esse livro tá facinho de achar por aí, né? Aproveitem, porque os livros de bibliofilia, como a gente também já comentou, costumam se esgotar muito fácil, muito rápido. Então aproveitem que ele está por aí. E é incrível, gente. Eu amei, amei mesmo. Especialmente essa conclusão, que eu achei maravilhosa. Eu li muito ele em todos esses vídeos do nosso projeto. Eu não costumo ler trechos aqui, né? Eu passei a ler. Eu não sei nem se vocês gostam. Me digam aí se vocês não gostam. Mas no nosso projeto eu li várias coisas. Mas aqui, gente, eu vou ler em especial uma passagem da conclusão que é muito linda e que eu acho que, pra mim, foi o que mais ficou desse livro todo. Que é o seguinte. Somos criaturas leitoras. Ingerimos palavras. Somos feitos de palavras. Sabemos que palavras são nosso meio de estar no mundo. E é através das palavras que identificamos nossa realidade. E, por meio de palavras, somos nós mesmos identificados. Lindíssimo, né, gente? É, tipo assim, tudo a ver com bibliofilia. Tudo a ver, assim, com o que a gente vem conversando sobre esse assunto. Sobre esses livros. E sobre uma vida entre livros, né? Sobre viver acompanhante da literatura aqui o tempo todo, né? Vivendo junto com a literatura. E aprendendo a viver mais com a literatura também. Então, esse livro é bem isso mesmo. É sobre viver em companhia dos livros. E como isso é muito rico. Claro que com dois lados da moeda, como ele apresenta aqui. Mas que, de qualquer forma, não deixa de ser muito rico. Espero que vocês gostem. Que vocês que ainda não leram, se animem. E, pra quem lê, temos quatro vídeos que estão aqui no canal. Sobre tudo de cada capítulo. Conversando um a um, dissecando aqui o que dá pra ser dissecado. Na medida do possível, né? Enfim. E vai ser sempre um prazer continuar conversando com vocês. Sobre esse livro. Lá nos vídeos do nosso projeto. Bom, gente. É isso. Aproveitando. Se vocês quiserem comprar. Se vocês ficaram animados. Tem um link aqui embaixo. Que, se você compra através dele. Vocês já sabem. Vocês me ajudam com uma pequena porcentagem lá na Amazon. Não pagam nada mais por isso. E dá uma forcinha aqui pro canal. Se você ainda não é inscrito. Não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo. Dê um curtir aqui embaixo. Que me ajuda muito na divulgação do Ultiminho. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.